E morreu na madrugada deste sábado o ex-prefeito de Rio Preto, Manuel Antunes, que completou 83 anos na última quarta-feira. Ele estava internado desde o dia 22 de fevereiro na unidade de terapia intensiva do Hospital Beneficência Portuguesa, quando passou mal, sentindo dores no peito. O velório está sendo realizado na Câmara Municipal da cidade. Durante toda a manhã, a Câmara Municipal de Rio Preto ficou movimentada. A todo momento, chegavam coroas de flores para homenagear o ex-prefeito de Rio Preto, Manuel Antunes. O corpo dele chegou na Câmara por volta das 11h30 da manhã. Amigos e familiares estavam bastante abalados com a perda. E a família está sofrendo bastante, como era de se esperar nessas horas. Vai deixar saudade? Sem dúvida, desculpa. O ex-prefeito foi diagnosticado com um quadro de infecção pulmonar. Na sexta-feira da semana passada, Manuel Antunes passou por um cateterismo. Na madrugada deste sábado, o quadro de saúde se agravou e ele não resistiu. Manuel Antunes teve uma carreira extensa na política rio-pretense. Foi eleito vereador pela primeira vez em 1972. Depois foi presidente da Câmara e prefeito de Rio Preto durante dois mandatos. Embora não tenha se candidatado a nenhum cargo nas últimas eleições, ele participava ativamente do cenário político da cidade. Manuel Antunes deixou a mulher e quatro filhas. O prefeito de Rio Preto, Edinho Araújo, decretou luto oficial por três dias. O enterro está previsto para domingo, às três da tarde, no Cemitério da Ressurreição, em Rio Preto. O velório, neste momento, está restrito aos familiares. A partir das duas horas da tarde, a população vai poder prestar homenagens ao ex-prefeito. A partir das duas horas da tarde, a população vai poder prestar homenagens ao ex-prefeito.